É meus amigos, nós precisamos conversar aqui um pouco mais sobre os Cameo Fighters do Mortal Kombat 1, pois teve uma postagem de um rapaz lá no Twitter que o nosso querido Bumbum retweetou, com algumas previsões que ele fez para esse roster que foram bastante interessantes, e o nosso querido Bumbum meio que confirmou ali a presença de alguns deles, eu vou mostrar tudo aqui para vocês, dar a minha opinião sobre quais eu quero ver aparecendo ali, e também nós precisamos comentar sobre algo preocupante ainda relacionado aos Cameo Fighters ali, voltado para a história do Mortal Kombat 1. Saudações, Delício Canho Nobre, vamos lá para mais um videozinho de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, se você está curtindo a cobertura do jogo por aqui, você já está ligado no esquema, deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a edificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, porque o YouTube não manda vídeo para ninguém, tá foda minha gente. Então, vamos lá galera, deixa eu trocar a minha tela para a gente poder começar primeiramente comentando aqui, tá, sobre essa postagem do Uncanny Carlos, que ele fez lá no Twitter, e aí o nosso querido Bumbum acabou pegando essa imagem dele aqui e retweetando, falando o seguinte, minha gente, ó, Carlos, é incrível, na verdade fez uma tradução literal aqui desse Uncanny, que pode ser sinistro também pela tradução que eu vi no Google Tradutor, pelo menos, né, onde ele coloca aqui falando, tipo, é sinistro, é foda, quantos desses aqui você acertou. E se a gente vier aqui nessa imagem do cara, manos, ó, a gente tem um roster aqui bem peculiar, eu diria, de Cameo Fighters, alguns aqui já confirmados pelo nosso querido Ed Boon, né, o próprio Kung Lao, Scorpion, Sub-Zero, esses três aqui já estavam na build lá que nós vimos sendo apresentado aí no final de semana, o nosso querido Striker também a gente viu aparecendo como Cameo Fighters já no trailer de gameplay, o Goro também, e aí a gente tem alguns outros personagens aqui bem diferentes que a gente nem imaginaria que poderia aparecer por agora, né. E aí, dando a minha opinião sobre alguns desses personagens que eu gostaria de ver aqui como Cameo Fighters, e alguns até mesmo como roster principal, né, vamos começar aqui, cara, pelo lado direito que nós temos a nossa querida Farrah, do Farrah Thor, lá do Mortal Kombat X, eu tinha visto uns rumores apontando pra aparição dela, assim como uma Cameo Fighter, acho que seria interessante, ficaria bastante curioso, embora eu não faça tanta questão assim, tá, sendo bem sincero aqui, na minha humilde opinião, assim como o nosso querido Mavado também. Embora eu prefira ele vir como um Cameo ao invés de um personagem de roster principal, é outro também que eu não faço tanta questão assim, ele é um personagem que não caiu muito nas minhas graças ali na era 3D, nosso querido Shao Kahn, eu acho que tem uma boa possibilidade deles trazerem o Shao Kahn, assim como o Shinnok também, de Cameo Fighters, acho que eles não vêm como personagens do roster principal, o Goro, a gente viu que ele vai vir, né, naquele gameplay da Kitana e da Milena, a gente vê o boneco aparecendo ali pra poder auxiliar a Milena na batalha, mocap, velho, mocap seria um personagem assim, curioso da gente ver, entendeu? Embora ele seja, digamos, um alívio cômico, né, essa é uma oportunidade deles resgatarem alguns personagens, digamos, obscuros, como o próprio Ed Boon fala lá na entrevista com o Brian Thong, que ele diz que nós teremos sim alguns Cameo Fighters conhecidos, personagens que já estamos acostumados, como esses aqui que eles já confirmaram, mas que nós teríamos também alguns bem obscuros, e ele fala ainda sobre termos NPCs que nunca foram jogáveis na história do Mortal Kombat ali e tal, mas que eles estão ali, eles aparecem, mas continuando, a gente tem aqui Borai Cho, que eu também acho que seria uma possibilidade legal de Cameo Fighters ali, pra gente vê-lo utilizando ali as suas habilidades com a bebida, cuspindo na galera, fazendo um monte de coisa muito louca ali que a gente sabe que ele é capaz de fazer, aqui nós temos, eu acredito, né, que seja o nosso querido Noob Saibot, que é um personagem, acredito eu, que dentro da história ali, possa ser que não apareça por agora, visto que o nosso querido Bihan, que tá aparecendo aí na tela pra vocês, deve participar ativamente dela, até, eu diria, mais pro final ali, entendeu? Por tudo que nós vimos já dos diálogos que ele tem ali com os personagens, eu acho que ele vai ter uma boa participação do plot, acredito que ele vai falecer sim nessa história, mas não no início, e aí a gente pode culminar num Noob, talvez pra um próximo jogo, quem sabe pra uma DLC, caso ele apareça, mas de Cameo Fighter, nada impede dele aparecer, entendeu? Já que esses personagens não estão necessariamente atrelados à história aí, pra que eles possam surgir no jogo. E aí, cara, passando um pouco mais pra frente aqui, nós temos Devora, sim, que pra mim não vai vir tanto na história como personagem principal e tudo, mas existe a possibilidade dela vir como Cameo Fighter, eu não faço questão, você sabe muito bem o motivo. O nosso querido Striker, eu achei muito foda ele aparecendo como Cameo Fighter, já tá confirmado aí também, uma pena ele não ser um personagem principal, tudo leva a crer, né? Pelo que nós entendemos das entrevistas que o Ed Boon deu, e ele menciona o Striker, parece que ele vai ser só Cameo mesmo. Suhal é outro que eu não faço muita questão, Moloque, eu acharia interessante ver ele retornando ali, pra ver do que ele seria capaz de fazer como um Cameo Fighter, personagem principal pra mim não vem de jeito nenhum, sabe? O Moloque, o Dramin, eu acho que seria outro personagem também interessante, um outro resgate aí, né, da era 3D, pra eles trazerem como Cameo Fighter, o Motaro, cara, Motaro. Eu acho que esse aqui precisa vir de alguma maneira, seja só como Cameo Fighter mesmo, ou que eles o coloquem como personagem do roster principal, mas eu acho que de todas as formas, de uma maneira ou de outra, eles precisam trazer o Motaro, cara, tem que dar um espacinho pra ele, pelo amor de Deus, coitado, tá sumido aí desde Mortal Kombat 9, e a gente não vê muito mais dele desde então. Agora, esse daqui, cara, eu achei bem interessante, que são aqueles Shadow Priests, né, que a gente vê lá do Mortal Kombat 2, e a gente sabe muito bem a chatura que são esses personagens aqui, principalmente no Mortal Kombat Shaolin Monks. Vocês lembram, né, a gente enfrentando eles ali com Liu Kang e com Kung Lao, meu Deus do céu, cara, eu passava raiva enfrentando esses bichos. Então, eu achei interessante essa escolha aqui de um Shadow Priest, né, do cara ter colocado como um Cameo Fighter, e eu acho que eu tenho uma boa possibilidade de isso acontecer, visto que o nosso querido Ed Boon disse que nós teremos, sim, personagens obscuros aparecendo nesse treco aí, né. E aí nós temos aqui também Camelion, mulher no caso, e o nosso querido Tremor. Esses dois personagens aqui, cara, eu gostaria que eles viessem também no roster principal, no entanto, o Camelion, eu gostaria que ele viesse retrabalhado e não como uma cópia de outros personagens já existentes, entendeu? Eles dessem um moveset próprio pra ele, eu acho que seria bem interessante. E o Tremor é um personagem que conquistou muita gente no Mortal Kombat X, e eu acho que ele mereceria também um destaquezinho. Obviamente, alguns personagens que estão aqui, como o nosso querido Tremor mesmo, pode ser que ele apareça como um Cameo e também como um personagem jogável. O Ed Boon falou que isso pode acontecer, mas não serão com todos. Então, bem interessante essa lista aqui. O Ed Boon diz que o cara acertou uma boa parte desses, então só nos resta esperar. E eu quero muito saber a opinião de vocês sobre quais desses vocês querem que apareça como Cameo Fighters apenas, ou então como Cameo Fighters e no roster principal. Teve uma personagem aqui, pessoal, que eu acabei pulando sem querer, que foi a nossa querida Cassie Cage, cara, que nós precisamos mencionar também. Em uma dessas várias entrevistas aí que o Ed Boon cedeu pra galera que foi lá na Summer Game Fest e tudo, ele comenta, cara, sobre os Kombat Kids não virem no modo história e tudo mais, o que é bem óbvio, porque eles não nasceram ainda. Então não faz sentido. Mas ele diz que nada impede deles trazerem Takeda, Kung Jin, Cassie e tudo mais como Cameo Fighters. Nada impede, porque eles não estão atrelados à história, como eu disse mais lá pro início do vídeo, né? Agora, meus amigos, tem um outro ponto interessante sobre os Cameo Fighters que o Ed Boon também comentou em entrevistas, que é o seguinte, nós teremos Cameo Fighters ali exclusivamente pra história. E é esse aí um ponto que me preocupa bastante, cara, nesse sentido, porque eu acho que vocês já entenderam aí o sentido da parada, né? Imagina só, eles pegam algum personagem muito conhecido, muito querido, e colocam ele ali pra aparecer na história como um Cameo Fighter e ele é exclusivo apenas daquele modo. Se a gente for pro modo Versus ali, modo online e tudo mais, pra poder brincar ali com os personagens, a gente não vai ter esse boneco como um Cameo ou como um personagem principal pra gente poder jogar, se divertir e tudo mais. Eu acho que isso é uma coisa que preocupa bastante, nesse sentido aí, tá? Eu espero que eles tenham feito escolhas, assim, bem neutras com relação a essas possibilidades aí, pra gente não acabar se frustrando, vendo um personagem muito foda ali que eles poderiam sim trazer como um roster principal, fazendo ali uma ponta apenas como um personagem assistente daquele boneco do capítulo que a gente vai acompanhar ali no modo história, sabe? Embora o nosso querido Ed Boon tenha dito também que a campanha desse novo jogo vai ditar quais personagens aí serão principais e quais serão Cameos, a gente ainda tem esse terceiro ponto aí de personagens exclusivamente Cameos aparecendo na campanha. Vamos torcer, cruzar os dedos aí, como eu acabei de dizer, pra eles não trazerem personagens muito fodas, queridos e tudo mais, exclusivamente na campanha como Cameos. O que vocês pensam a respeito disso aí, meus amigos? quem vocês imaginam que eles podem colocar ali dentro dessa história como um Cameo Fighter e não como um boneco jogável, seja lá de qual forma for, né? Nos outros modos, versus, online e tudo mais. Eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês aí, meus amigos. E novamente, cara, não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto, se inscrever aí no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Teremos muita coisa ainda de Mortal Kombat 1 pra gente poder conversar aqui no canal. Eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês e mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal aí e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todo mundo aí, até mais e... fuemos, meus amigos! Transcrição e Legendas Pedro Negri